Muito bom dia senhoras e senhores, já estamos ao vivo em mais uma live agora direto do Shopping ABC, aqui em Santo André, na Avenida Pereira Barreto, número 42, pra quem se lembra é o antigo MAP. Muito prazer, é sua primeira vez aqui na live, eu sou Rico Lavito e junto com o meu time nós vamos trazer várias oportunidades de negócio. Afinal de contas, são 50 anos de história do Feirão, só aqui em Santo André, 35 anos. Tem credibilidade ou não tem? Então você pode ficar de olho que você vai comprar carro na confiança aqui no nosso Feirão. Bom dia meu amigo Luciano, é o cara que tá por trás da câmera, salve salve garoto. Bom dia Colavito, bom dia a todos. Beleza, beleza, e hoje nossa equipe está batuta, senhoras e senhores, a nossa produtora, diretora, assistente, é a pessoa que puxa a nossa orelha, Paulinha, bom dia. Bom dia, todos batutas. Batutas, e aí a sua super lousa? É, pedidos e abraços, já vou começar com bom dia pra Jaqueline, pro Renato, pro Robert, pro Caetano, e o Robert é de Japão, sempre na audiência. Olha aí, boa noite então, né? É verdade, é verdade. Boa noite, Robert, já vai estar preparando pra dormir, tá vendo nós. Que beleza. Tá sim. Então tá bom, Paulinha, obrigado. Olha ele aí, ó, olha ele aí, o rei dos podcasts, senhoras e senhores, o cara que mais participa de podcasts da história do Brasil, César Almir, bom dia. E aí, depois de velho, podcasteiro agora. É, todo mundo quer saber da sua história, né? Bom dia, bom dia, Paulinha, bom dia, Luciano, bom dia, galera. É, é assim, a galera tem muitos amigos, né? Muitos amigos do audiovisual, a galera tá montando seus podcasts, tá fazendo aí os seus programas, e a gente gentilmente e honrosamente é convidado pra essas entrevistas, e eu vou lá e vou, mano. Até pra passar sua experiência, sua história, né? Mano, a gente dá muita risada, fala muito palavrão, essas coisas. É onde a gente fica à vontade, né? E troca aquela ideia. Deixa eu mandar um abraço pro Dusted Talk & More, a galera lá hoje. O quê? É Dusted Talk & More, é um talk que fala sobre rock'n'roll, rock'n'ti. É, tem cheiro de naftalina, poeira, essas coisas, né? Mofo, mas é uma delícia falar, porque quando a gente chega de cabelo branco tem muita história pra contar, né? E quem tá afim de ouvir, dá muita risada com a gente. Então, um abraço pra essa galera. Obrigado, Julinho, e obrigado, o Rogerão. Obrigado. Beleza, e é o seguinte, pra quem... Julinho, Julinho. Pra quem tá vendo a nossa live, o Cezão vai mostrar. Luciano, chega mais, chega pertinho, cola na grade. Ele vai ensinar como compartilhar pra ajudar nosso trabalho. Vai lá. A moral, porque quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais dinheiro a gente ganha. Então, a gente tem que colocar, tá vendo essa flechinha aqui, ó? Você aperta a flechinha, muito simples, vai aparecer três bolinhas simpáticas. Você aperta a primeira bolinha e não tem, ó, tá vendo? Apertou a primeira bolinha, você pode escrever alguma coisa aqui, mas se não quiser, não escreve. Pra ser rápido, você publicar, pronto, já dê aquela moral pra gente e a gente ganha mais, o patrão paga mais. Opa, pra mim é novidade isso, mas tudo bem. Mas beleza. Isso não rola com você, não? Ih, ó. Depois a gente conversa em off aí. Seguinte, você não quer saber de conversa mole, você quer saber de carro, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Olha o Renault Logan. Esse Renault 2013. É aquele modelo automático que saiu do Renault em 2013. Então, é um Renault Logan automático. 1.6, né, pra você, 2013. Esse carro tem 223 mil KMs rodado. Tem kit gás nesse carro, senhoras e senhores, geração 5. Ele tá pedindo 26 mil reais. Olha aí, 26 mil. É o Newton. Você se interessou nesse Logan? Cor prata pra você, né? Como eu digo e repito, é uma versão automática do Renault Logan. 952-1841-08. 952-1841-08. Você pode falar com o grande Newton, que tá lá escondidinho do frio, vendendo esse Renault Logan pra você. 1.6. Beleza pura? Na sequência, senhoras e senhores, temos mais um carro. Esse aqui é o Fiat Uno. 1.4 único dono 2012. Esse carro tem 86 mil KMs rodados. Ele tá pedindo 34 mil realetas. 34 mil dinheiro pra você. É o grande Valdir que tá ali fazendo um positivo para a galera. O telefone dele é o 988-22-7947. Ele deu um tapa ali, mostrando que tem documentação. Tá tudo beleza, senhoras e senhores. Manual, tudo certo. 988-22-7947. 7, evidentemente, 11, São Paulo é onde nós estamos. É o Uno 2012. Diga, diga, ó, um Lancer, senhoras e senhores. Esse é um carrão? É um Lancer 2013, modelo 2014. 173 mil KMs rodou. Preço 49,900. É o carro da Priscila. Ela tem zap zap, anota aí se você se interessou. Quer dar um lance nesse Lancer? Aê, garoto, liga aqui no 11-992-43356. 11-99-2403-356. Pra você falar com Priscila. Nós temos esse Ford Cabranco na sequência 1.0 SE. 2018 ano, 100 mil KMs rodou. Ele baixou. Ó, quando o cara arrisca, é que ele chegou no feirão pedindo 45 mil. Aí ele pensou, falou, não, não, preciso vender. Vou fazer 43, arranquei dois pila. Fernando ali, não é isso, Fernandão? Você chegou pedindo 45. Correto. Aí você pensou, preciso vender. 43. 43. Fecha negócio. Fecha negócio. Olha aí, então, 43 fecha negócio. E o Fernando tá no 993-7402-89. 993-7402-89. Vai que a sua, César Almeida. 99, é a Rádio Rock. É a Rádio Rock aqui em São Paulo. Tem um pedido aqui que a gente conseguiu achar. Qual é, Paulinha? Renegade é o Giovanni. Giovanni. Giovanni, achamos um. Chega ali, Lu. Depois a gente continua no Ford Ka aqui, ó. Você já fez o Ford Ka? Não. Você fez aquele, né? Ó, o Renegade que a gente achou, Giovanni, é esse aqui, ó. Na cor prata, cinza, chumbo, sei lá. É, o pessoal faz diferença, né? Cinza, prata, chumbo, pra mim é tudo a mesma coisa. Tá aí, Giovanni, já dá aquela printada na tela. Esse aqui é um Renegade 2019, modelo 20. O carinha tá com 50 mil quilômetros. Beleza, printou aí? Legal. Agora vai lá pro carro, Lu, e mostra o carro pro Gi. Esse aqui tá com 50 mil rodados. 19, 20 é o ano dele. 85 paus. Vai, não? Completo, né? O Renegade é a versão... Eu acho que é longitude que tá escrito aqui. Se for, é isso aí, completão. O telefone está aqui também. Nossa, bem pequeno. 9, 7, 2, 6, 2, 3, 9, 7, 0. Pronto, atendendo a pedido da audiência, Renegade pro Gi. Beleza? Agora a gente volta aqui pra esse Fiesta. Beleza? Cola aí. Esse aqui é um Fiesta. Não sei, parece que me chamaram lá, mas acho que não, né? Eu ouvi alguém me chamando, mas era só um espirro, né? Eu acho que era só um espirro. Ó, esse aqui é um Fiesta automático, galera. Já printa a tela aqui, que ele é 2015, 71 mil rodados, branquinho, 42 pau e meio. É o carro da Priscila, a rainha do deserto. 9, 7, 5, 4, 7, 8, 7, 6, 3. Fiesta, único dono, automático, com garantia no câmbio, beleza? Então, o câmbio novinho, 2015, 42 pau e meio. Esse carro é bom pra caramba, 9, 7, 5, 4, 7, 8, 7, 6, 3. Fala que é a Priscila. Aí a gente tem um baratinho aqui, um Classic LS. Classic LS, carrinho baratinho. 2013, 169 mil rodadinhos, 23.900 reais. Já dá aquela printada que o Wagner, deve ser Wagner, 9, 9, 7, 7, 1, 17, 19. Tá aí um Classic 2013, 23.900 reais. Este Classic, carrinho bom, carrinho barato, até 35 pau. Tá rodando muito, né, Colavitor? Carrinhos até 35 mil, a galera tá indo atrás mesmo. Ó, Lifan, carrinho pra você, é... De repente quer um carrinho mais completo, quer pagar menos, esse aqui é um Lifan 530, é o Talent, tá? Que é o mais completo de todos, 56 mil rodados, 14, 15 é o ano, 31 pau. Dá uma olhadinha, gente, é um carro completo. Olha a pintura como tá legal, deixa eu ver o pneu. Pneu tá zerado, galera, 31 mil reais. Pra quem quer sair de um carro popular, tal, mais... Pé de boi, que a gente fala, né? Carro que não tem nada, não tem ar-condicionado, tem vidro elétrico, tem pirosqueta nenhuma. Pega um carro completo da Lifan, tem assistência técnica, tem tudo aqui. 31 mil reais, é o carro do Igor. 11, 9, 4, 7, 0, 9, 65. 65 é uma opção pra quem quer um carro mais completo e barato. Agora vamos pra esse que é o Hyundai. Sucesso, deixa eu ver se é o Sedan, né? É o hatch. Sucesso de venda, né, gente? Vai falar o que do HB20? O HB20 é um dos carros mais vendidos do Brasil. Olha esse como tá novinho, já é a nova geração do carinha. Não, é a penúltima. Tem uma mais nova. Vocês estão vendendo pra pegar outra? Vai pegar uma P? Já são casados? Caraca, que up legal, hein? Então vamos ajudar. Como é que você chama? Matheus e ela. É Matheus e Brenda. Matheus e Brenda são os donos desse carro. É um casal que vai vender pra comprar uma P. Vamos comprar o carro do Matheus e da Brenda pra dar uma força pra eles comprarem uma P? Vamos pra cima? Então, ó, já tem o OP, já tá na vista. Só falta vender o carro. Se você gostou, é pra isso que eles estão vendendo esta máquina. 2022, 72.500 é o preço final. Tem um chorinho? Pequenininho, Matheus. Pequenininho, mas tem. 72.500 pra esse HB20. Versão Evolution 2022. Que que aqui é? Blue Line. Não é bonito, né? Blue Link. Evolution Blue Link. Caraca, velho. O carro é bonito, hein? 2022, carro tá com 8.000 quilômetros rodados, senhoras e senhores. 8.000 rodados tem o carro do casal. Se você quer um carro quase zero, HB20, já cai pra cima, que é pra ajudar o Matheus e a Brenda a comprar o AP. 72.500, tem chorinho, Matheus963010844. Obrigado, casal. Um beijo grande, felicidade na nova casa. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Aí, esse brancão aqui é o da Chevrolet, a Tracker, não é não? Ninguém pediu a Tracker, Paulinha? Ninguém pediu Tracker hoje? Olha, essa tem teto solar. Dá uma olhadinha nela. Bancos em couro. Cara, o carro é topzera demais, hein? Único o dono. Essa é uma Tracker Turbo Premium. Ah, é por isso. Ela é premium. Ela é a mais completa de todas. 22. O carro deve estar na garantia de fábrica ainda. 39.000 rodados, 128 paus. É o carro que o Luiz está pedindo. 99731-5118. Tá aí, ó. Tracker Turbo, Permier com teto solar toda completinha. Multimídia, tela flutuante. O carro é um luxo. 128 paus. Hum, já falei o telefone, né? 99731-5118. Paulinha, tem alguém assistindo a gente aí? Me diz, me diga. Um beijo pra você que está chegando agora. Valeu, galera. Robson Félix, Giovanni Cadare, Renato Amancio da Silva, Daniel Mendes de Hortolândia, Rogério Calafi, Celso Maciel, Ah, e o Robson Félix sempre na audiência e comentando tudo seu, viu? Muito bom. Obrigado, Robsera. Nilo Lopes, Nito Mendes e Marco Aurélio Castro de Santo André. A galerinha que está na audiência, muito obrigado. Cola aí, cola, Vitor. Só um recadinho rapidinho. Vindo pra cá, eu vi muita gente empinando pipa. Não sei se é onda agora, se voltou esse negócio de onda. Muito marmanjão empinando pipa. Nada contra, hein, galerinha. Adoro, já empinei pipa e tal. Mas aqui no perímetro urbano, toma cuidado com esse lance do CEROL aí. Isso é CEROL. Exatamente. E os motociclistas, cara, correm um sério risco. Então a galerinha que está empinando aí, ou você conhece alguém, dá um toque, fala pra não abusar no CEROL, nem usa isso, não precisa, é diversão, pode machucar alguém, vê lá, hein. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos mostrar esse Voyage pra você. 1.6 completão 2022, cheirando leite. 34.000 KMs rodados, preço 60.900, tá abaixo da tabela da FIP que vale 66, beleza? Tirou 6 pila abaixo da tabela, olha aí, ó. Se você gostou desse Voyage 2022 do Júnior, liga pra ele, 950 47 9309, 950 47 9309, fala com o Júnior pra dar negócio aí. Agora na sequência nós temos esse Onix, é um Onix LT 1.0 completão. 2019 é ano, 95.000 KMs rodados, preço pra você 49.000 realetas. Olha aí, ó, 49.000, olha o telefone, 11-996-26-1410. Deixa eu perguntar o nome dele, que aí quem procurar liga pelo nome. Qual que é o seu nome? André. Então quem ligar, fala com você. Isso, André. Beleza, preço final 49 ou dá pra dar um chorinho? É 49 mesmo, porque já tá bem abaixo do... 49 porque já tá abaixo, beleza? É isso aí, 996-26-1410, 49.000 é o preço que ele chega. Sandero pra você, Renault Sandero 1.0 completo. A documentação está ok. Passagem do leilão por questões financeiras, é aquela coisa, às vezes a pessoa compra o carro, não pode pagar, aí o banco infelizmente toma, e aí vai pra leilão e essa galera compra esses carros. Então não tem novidade, não é isso? Não tem problema, né? Cautelar, tudo aprovado, tudo certinho, entendeu? Tem tudo lá do cautelar, tudo certo, então não tem guaré-gueré, né? Não, não tem, tudo ok. Beleza, olha aí, ó. Então 2019, 65 mil... Oi? Olha aí o Francisco, Paulinha me assoprou aqui, por isso que nós temos a super Paulinha. O Francisco queria esse carro. Então olha aí, Francisco, é um Sandero 1.0, 2019, 65 mil rodou, 39 mil é preço, meu querido Francisco. Francisco, se você está interessado, é Adenilton. O Adenilton atende no 11 São Paulo, 967122429. Anota aí, ó, 1196... 9... não, 9... 67122429. Para fechar negócio, né? Vamos vender, meu filho? Vamos vender. Vamos embora. Vamos mostrar isso aqui, ó, Luciano. Vamos mostrar esse mob aqui, ó. Chega mais. Aqui é a parte gostosa. Enquanto a gente vai andando, mostra ali, olha aí, o Cezão está chavecando, querendo pastel. É, está querendo pastel, safadinho. Aqui, senhoras e senhores, esse mob 1.0 completo. Esse mob é ano 19, é 1.0 econômico, Luciano. É bom para trecho urbano, né? Aqui na cidade. É, 61 mil KMs rodou, carro flex, 42 mil reais, é preço para você. Toshio é o cara, liga para ele no 9... 34 04 36 27. 9 34 04 36 27. Fala com Toshio, para você levar esse mob bacana. Olha o Fiorino, ó, você que trabalha, meu amigo. Presta atenção, é aquela Fiorino baú. Mostra o baú lá, Luciano. Enquanto você mostra o baú, eu vou lendo as coordenadas desse carro. Essa Fiorino é 2018. Essa Fiorino tem 36 mil KMs rodados. Ele está pedindo 69 mil reais. Gostou dessa Fiorino baú? Liga no 991 577629. 991 577629. Nós temos mais uma oportunidade. É o Trend para você 1.0 completo. O laudo está 100% aprovado. Segundo informações, inclusive tem o laudo ali. Kit multimídia, tem aquela função no volante para você pagar de gatinho, computador de bordo, vidro elétrico nas quatro portas. Você é o proprietário? Sim. Você é o... Está no nome da minha esposa, a elétrica, mas aqui é o Carlos. Tem espelho elétrico, retrovisor elétrico, e seta no retrovisor também. Olha aí, ó. É o carro específico. Aí Trend, não é o Trend. O Trend custa 35 a tabela. Esse aqui seria 37, está vendendo por 33,950. Olha aí, ó. Aí Trend 1.0 33 950. Pode ligar no 993 18 3683. É um carro completão para você. Não tem que fazer nada, né, mestre? É, tu é. Zero. A toda prova, a carro para a família viajar. Esse fim de ano aí, pode passar o Natal e o dia de ano aí com ele. Boa, que bacana. Vamos lá, então. Valeu, valeu, valeu. Chegamos em mais um. Esse também é seu? Esse é seu também? Esse é. Esse é meu. Então vamos vender. Fala do seu carro aí. Esse carro aqui, a tabela é 30.500. Estou vendendo por 26. Que carro é esse? Vamos explicar. Palio Fire 2018 18 com 100.000 km. É um carro, você pode estar revisadinho. Ele é básico, básico sim, mas tem vidro, trava e retrovisor. Esse carro pode vender por 5, até por 26,5 eu faço ele hoje. 26,5 pode falar com o Carlos no 947485101. 947485101. O homem é bom de garganta, senhoras e senhores. Luciano, meu irmão, esse carro, esse carro? Honda Fit. Honda Fit pra você 2019. Único dono, 88 mil rodou, 74,5 pra você. Honda City. É isso de cidade? É, City de cidade. Muito bem, obrigado produção. Honda City de cidade 2019. 88 mil rodou, 74,5 é preço pra você. Pode falar com o Cleidir. 981393804. 981393804. Tem um carro que eu pedi da audiência, que é um Palio, você pode ir lá também. Como é que ele chama, Paula? É o Moisés. Ele pediu um Palio 2007. E nós achamos, é aquele prata que a galera... Vamos lá, vamos lá. Chega mais, Luciano. Aqui a audiência pede, a audiência manda. Eu vou indo de ré pra não ficar feio, pra não parecer andando de costa no vídeo. É assim que me ensinaram. Vamos lá. Você, quem que é o dono do Palio aqui? Cadê? Você? Ó, o Moisés tá procurando um Palio. Que ano que é esse? 2007. Olha aí, é esse mesmo. Você, esse Palio é o quê? Completo. Ar, direção, vida e trava. Tá pedindo quanto? Hoje, pra vender, 20.500. 20.500. É o preço melhor. É um bom preço. Qual que é o seu nome? Pereira, mas todo mundo me conhece como Batatinha. É o Batatinha, é? Liga pro Batatinha, qual que é o seu telefone? 970888448. Repete. 970888448. Batatinha, 20.500. Fechou então, meu parceiro. É isso aí, ó. Aqui, como diz, quem procura, acha, não é isso? A gente procura, a gente acha. Onix pra você. É seu, tá aí, Batatinha. Ih, olha o jabá, olha o jabá. Vamos lá, Onix LTZ 1.4 completo. Som multimídia, 2015, 76 mil rodou, 46.500 reais. É preço, não é isso, Batatinha? Um carro desse é 52, 53, 54. 46 e meio, ele fecha negócio, olha o telefone do Batatinha, 950427288. 950427288. Boa sorte, Batatinha. Não vai falar que esse é seu também, né? Ah, pô, pelo amor de Deus. Ainda não. Vamos lá, esse Subaru, então, pra você. XT 2.0 Turbo, 2016 ano, olha o Subaru, 96 mil, cascalho de reais. Você pode falar com o Paulo, que não é o Batatinha, 943496917. 943496917. Vamos na sequência aqui? Volta pra cá, volta pra cá, então volta pra cá, volta pra cá. vou mostrar. Quem pediu, Paulinha? HB20. Léo Afonso. Léo Afonso. Léo Afonso. Léo Afonso. Olha aí, Léo Afonso, HB20 Comfort Plus, único dono. O Step não usou ainda. Nota fiscal bacana. 2019 ano, 18 mil rodou, 59,900 pressou. Então aí, HB20, 59,900. Você pode falar com o Silvio, 991-94-7234. 991-94-7234. HB20 Comfort. Esse fizemos. Ou fizemos? Esse fizemos. Então vamos nesse. Vamos nesse, aí já passa o bastão pro César. Vamos lá. Esse é o up, vermelhinho, tem tudo isso, você printa o vídeo. Atenção, 3, 2, 1, printou. Dois pneus estão novos, 2.015 anos, 131 mil KMs rodados. Preço desse up, 35,5, 35,500. Você fala com o Vinícius, 954-96-1351. 954-96-1351. Você fala então com o Vinícius, pra fechar negócio. Vai lá, César. Olá, meu amigo. Obrigado, Colabito. Deixa eu seguir aqui, nesse HB20 que tá bonito pra caramba, aquele CD. Olha como tá bonito esse carro, gente. Também é novo, né? Ele tá com 23 mil KM rodado, 2022, tá na garantia de fábrica ainda. Que coisa. Esse azul aqui, mas não sei porque eu tenho uma coisa com azul. Bonito, né? Bonito. Meu Vecta 94 é quase dessa cor. A única coisa que tem em comum com o meu carro é a cor. Ó, 70 paus custa esse carro. 23 mil rodados, 2022. Esse é um HB20S, que é o sedã, versão Vision. Versão mecânica, tá? Mas tem tela, multimídia, flutuante. O carro é lindo, tá? É o carro do Carlos. 948... Espera aí. 948005132, HB20S Vision, 2022, por 70 paus. Lindo carro. Aí, Paulinha, esse aqui vai ter briga, é isso? quem tá pedindo? Olha, RSV Violin e o Léo Afonso queriam a EcoSport. RSV Violin e também e o Afonso, né? Léo Afonso. Então, briguem, 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 se estapeem, que essa é uma EcoSport XLS, ela é 2011, modelo 12, 76 mil rodados, quilometragem boa, hein? Não rodou nada, hein? Carro novo, 37,5 pau, que é o preço que o Robson tá pedindo. 94778, 5238, ele é particular e tá, ele já colocou ali, negociável. Dá aquela choradela que vale a pena. EcoSport XLS 1.6 Flex 2012, 76 mil rodados, por 37 mil e 500 reais. Este é o Corolla. Não é qualquer Corolla, é o Corolla Autos. Você sabe o que é o Autos, Luciano? Autos é o premium do premium? É, esse tá acima do Baixos, do Medes. Esse é o Autos, cara. Tem o Baixos. Voltou? 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 Não, porque eu tinha desligado o microfone. Fala. É, estou apresentando ele. Qual o seu nome? Osni. Tudo bem, Osni? Bom dia. Você tá falando que todas as revisões dele foram na concessionária. Comprei em março de 2018. É seu desde então? Desde zero, desde zero. Cara, esse carro tá lindo. Eu sou fã... o Medes e o Autos, que é o topzera. Eu fiz por tempo, porque a revisão é 10 mil, né? Seria 50 mil quilômetros, né? Bom, você tá pedindo aqui, ele é 17, modelo 18, 42 mil rodados, galera. Não rodou nada. 114 de pau. Tem um chorinho? Tem. Tem, beleza. Telefone pra contactos. É 999-85-2711. 999-85-2711. 2711. Falar com o Osni. Osni, muito obrigado. Lindo carro. Nossa, obrigado, obrigado por você ter vindo aqui. Tá bom? Vamos seguir essa fila aqui agora? Já pra VIP? Não, eu tô desligando. Fui eu mesmo que desliguei. Pode jogar na minha conta. Seguinte, a área VIP demarcada, ele é um tipo de ingresso que você adquire a partir de segunda-feira, amanhã, no nosso site autoshow.com.br. Ele é um ingresso diferenciado porque você vai ter essa área, tá vendo? Tem umas bandeirinhas, fica num ponto estratégico mais chamativo, os carros ficam mais distanciados, mais espaçados. Além disso, o pessoal vai ter mesa, cadeira, e vai ter anúncio na rádio, e vai aparecer na live como o Cezão vai fazer agora, né, Cezão? Colavito fazendo massagem, tem mensoterapia. É, tem tudo. Isso aqui é uma loucura. Não esquece. Entendeu? Então você pode reservar o seu ingresso pra essa área no autoshow.com.br. O nosso cliente VIP que trouxe a sua touro, pronto, pra você já dar aquela printada, tá procurando uma touro. Essa é uma touro ranch. Repite comigo, Luciano, touro ranch. Touro ranch. Ranch. Muito, muito bem. Good job, good job. Veja aí, ele é 2021, modelo 22, 37 mil quilômetros rodados, na FIP tá 183, preço pra venda, 175, o cara tá pedindo muito abaixo da tabela. Pra você que procura touro ranch, este 2022, 37 mil rodados, por 175 paus. Fala com o Marcelão, 996168384, lindo carro, baixa quilometragem, muito abaixo da tabela, com o nosso cliente aqui, VIP. Ford Fusion, olha esse carro, esse carro leva a noiva para a igreja. Se você tem este carro, você fala, ah, pode levar a noiva na igreja? Sim, é este carro, ele é lindo, com teto solar, bancos em couro, cara, que demais esse carro, hein? Caramba, olha o câmbio dele, velho, você viu o câmbio automático dele, não? Você viu que ele é uma bolinha, você conhecia esse câmbio aí, ó? É uma bolinha, ele aperta a bolinha, a bolinha sobe, essas coisas doidas aí. Então, se você gosta deste carro, ele é 2018, 2018, galera, olha que luxo esse carro, 85 mil rodados, ele tá pedindo 95 pau, é o carro do Johnny, olha que coisa linda, é preço final, Johnny? Tem chorinho, tem conversa, tem conversa com a gerência, manda ver, 95 pau, olha que coisa linda, fala com o Johnny, 11, São Paulo, 95436, 1577, lindo carro, Parabéns, viu? Parabéns mesmo, mais um cliente VIP aqui do nosso feirão, esse daqui é um Onix Joy 1.0, olha o carro 2018, já dá aquela printada na tela, magnífica, você já printou hoje? Sim, É sempre bom dar uma printada. É sempre muito bem-vinda. É sempre muito bom. Printou aí, 2018, 85 mil rodados, 47 paus, é o Onix Joy 2018 por 47, vai, é o nosso cliente VIP, 11 São Paulo, 992 07 7468, cola Vito, segue o jogo. Se você percebeu, nossa área VIP aumentou, Cezão, agora é aqui e ali, é rapaz, o negócio aqui tá bombando, senhoras e senhores, então você também pode adquirir o ingresso no site autoshow.com.br, eu vou falando enquanto eu tô chegando, nesse Audi Q3 Ambition, Audi Q3, é isso que eu falei, Audi Q3 Ambition 2.0 Turbo, completa, tem teto solar, pra você ir pra Long Beach pagar de gatinho, 2014 anos, 116 mil KMs rodados, atenção, IPVA já tá pago, 93,900, ele estuda a troca por menor valor, pode falar com o Marcos, 972 356 443, 972 356 443, não esqueça de você colocar 11 São Paulo Capitólio pra você, senhoras e senhores, esse é mais um UMP, esse é o Xtreme, esse é 2020, 87 mil KMs rodados, é o carro do Ricardo, ele tá pedindo 63,900 realetas, 63,900, Você liga no 11 954 13 69 90, 954 13 69 90, 63,900, mais um carro aqui na nossa vaga VIP demarcada, sequência pra você, chegamos nesse HB20 Hyundai Vision pra você, 2020, 41 mil KMs rodados, 62 mil reais, é preço, 62 mil, Rafael, esse é o preço final, Rafael? Aê, essa palavra é gostosa, dá pra chegar quanto? 60 mil, olha aí, tirou 2 mil, você é rico? Sou nada, é rico, 62 mil, dá pra tirar aí, 60 mil reais, faz agora, vamos falar seu telefone, Rafael, é o 11 90, vamos lá, 11 9 11 90 87 87, telefone fácil, 11 9 11 90 87, 60 mil, fecha, olha aí, 60 mil 2020, fecha negócio, vamos lá, a área VIP aumentou, Luciano, nós temos mais carros na área VIP, vamos começar com esse, chegamos em mais um pra você, chegamos, senhoras e senhores, é o Corolla, esse Corolla, esse Corolla é blindado da fábrica, segurança pra você, pegadinha, é, o Nélio pediu entre 2005 e 2008, o Nélio pediu? bom, esse é 2009, tá perto, dá pra conversar, então, atenção Nélio, esse Toyota Corolla 1.8, é 2009, tá bom? Ele tem 111 mil rodados, olha aí, 2009 com 111 mil, rodou pouco, 53 e 900, o Cláudio falou que se liga agora, fecha negócio, o telefone do Cláudio é 11 9 4 5 12 8 mil, 9 4 5 1 2, 8 mil Corolla 2009, fala Vitor, Giovanni perguntou pra gente se aqui no ABC tem o bloco só hoje, não tem, só tem lá em São Paulo, e às 10 horas tem a live direto de lá e a galera vai mostrar, beleza Giro? e tem o bloco BBB também, e tem o bloco BBB, lá tem o bolsão BBB, eles não mostram na live, mas se você tá procurando o carro até 35 pau, também tá rolando lá no bolsão no Center Norte. É o bom, bonito e barato, bacana, legal, vamos lá senhoras e senhores, olha o Onix, esse Onix é completão, cautelar aprovado, carro todo revisado, o estado está ótimo, 2015 ano, 135 mil rodadinhos, 39,980, abaixo da FIPE, se você gostou, pode falar com o Wesley, 992, 96, 33, 24, 9, 92, 96, 33, 24, Onix pra você, Ainda senhoras e senhores, na vaga VIP, nós temos mais essa oportunidade, olha aí ó, esse é o Gol, carro querido da galera, esse é o Geração 4, 1.8, 8 válvulas, rodas 17, completo, banco em couro, projetor de LED, 2005, 160 mil rodou, 34 mil reais, é preço, é Bruno, 95329, 62, 16, 11, São Paulo, 95329, 62, 16, na sequência, senhoras e senhores, nós temos esse compas, esse tem rack no teto, suporte pra bike, pra você lá no Parque de Ibirapuera, ou no Parque Duque, né, antigo Parque Duque, como que chama Celso Daniel agora, né, pra você dar a volta 2021, 35,700 é o que rodou, 35,700, preço, 164,700, 164,700, Fernando é da Baixada, então você coloca o 13 antes, 997,79, 1047, 997,79, 1047, abrimos a sequência pra você, mais uma máquina aqui no ABC, esse é o Renault Logan Zen, 1.0 2021, esse carro tem 29 mil rodados, 66,200 é preço, Júlio César atende no 9, 99910277, 99910277, aqui a gente não para, programa dinâmico pra você, Citroën C3, GLX 1.4 Flex, 2009 ano, 119 mil rodou, 20.300, fecha negócio, Viviane atende no 9, 65,11, 11,34, 9, 65,11, 11,34, agora, pra mais um, Argo, pra você, 1.8 automático, 18 ano, 54 mil rodou, 69,900, Rogério é o cara, liga pra ele, 9, 80, 65, 9001, 9, 80, 65, 9001, vai que é sua, César Almi. Beleza, Colavito, vamos lá, seguindo aqui no bloco VIP, tem esse Voyage, é o MSI, Voyageão na cor chumbo, legal esse carro, hein, esse é aquele, com a cor muito procurada, esse é um Voyage 1.6 MSI automático, 2022, já dá aquela printada na tela, tô vendo o manual, chave reserva, 24 mil quilômetros rodados apenas esse carro, 76 mil e 900, é o carro do RIC, 982-770748, olha, o IPVA, DOC, tá tudo ok, tá na garantia de fábrica, Voyage 2022, top de linha, por 76 mil e 900 reais, lindo carro, linda cor, aí esse bonitinho aqui, que as mulheres adoram, é o C3, esse aqui é o C3 1.4 2009, já printa a tela, carro com esta quilometragem, 21 mil, olha, carrinho barato gente, olha como ele tá bonito, bem conservado, tá brilhando, pintura ok, pneu novo, 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 21 mil reais, 975334777, Citroën C3 1.4 2009, também pode ser seu, lindo carro, oi, chegamos, chegamos no teu Fox, bom dia, bom dia, o meu é o Patrícia, tudo bem, eu vi que você está empolgada, para vender o seu Fox, que está brilhando, isso, melhor Fox, da feira, viu, e esse daqui é, dois mil e, dois mil e, dois mil e treze, eu estou pedindo, trinta e três mil e quinhentos, ele está com licenciamento, seguro obrigatório, IPVA quitado, tá bom, eu estou vendo aqui, que o pneu também está muito novinho, trinta e três e meio, Pati, é o preço final, a gente pode conversar, tá, muito bom, Patrícia, não, só um pouquinho, só um pouquinho, 98959, 97105, fechamos o Fox, da Pate, dois mil e treze, trinta e três e meio, tem manual, tem ar-condicionado, direção hidráulica, kit elétrico completo, muito obrigado, Pati, segunda dona, é a segunda dona do carro, ok, muito obrigado, estou vendo um brilho nos olhos, não venda com dó, você vai comprar outro ainda melhor, você vai ver só, muito obrigado, Pati, aí nós temos esse aqui, dois mil e dezenove, único dono, ah não, você vai para cá, olha, aí chega nesse aqui, que é o Virtus, dá uma olhada, tem chave reserva, manual, Virtus dois mil e dezenove, quarenta e quatro mil rodados, sessenta e nove pau e novecentos, é o carro do Marcelo, Virtus 1.6 completo, lindo carro, hein, esse carro é demais, sessenta e nove pau e meio, o telefone do Marça, é nove nove sete, quatorze, sete oito, quatro oito, Virtus 1.6 completo, dois mil e dezenove, sessenta e nove pau e novecentos, beleza, obrigado Marcelão, lindo carro, viu, aí nós vamos para esse vermelhinho, que é um, Renegade, dois mil e dezoito, vinte mil rodados, esse Renegade, vai te catar, hein, manual, chave reserva, é um Renegade automático, 1.8 flex multimídia, o carro está com quatro pneus novos, câmera de ré, oitenta e nove mil e novecentos, olha, o kit está tudo, o carro está lindo, nove nove meia zero três, cinco meia meia um, Renegade automático, segundo dono, um ponto oito dois mil e dezoito, oitenta e três mil e novecentos, lindo carro, hein, agora vamos para esse Honda, esse que é o Civic, olha o Civic LXR 2.0, printa a tela aí, galerinha, dois mil e quinze, cento e dez mil rodados, setenta e três pau e meio, único dono, olha que coisa linda, Civic é Civicão, Civicão é sempre um Civicão, está com tudo aqui, manual, chave reserva, setenta e três pau e meio, carro do Silas, único dono, nove quatro sete, quatro sete, zero quatro onze, Civic LXR 2.0, dois mil e quinze, por setenta e três pau e quinhentos reais, muito obrigado, e a gente finaliza, esse aqui é o último, né, para finalizar, nós temos esse HB20 aqui na nossa área VIP, é um HB20 2015, ele é, é a versão Copa do Mundo, certo, é uma versão aí, dois mil e quinze, cento e dez mil rodados, quarenta e cinco pau e novecentos, HB20 versão Copa, branquinho, Ale, Alejandra, Alejandra, não é seu, é Alejandra, acertei Alejandra, ah, Alejandra, que lindo, ó, Alejandra é o carro dela, quarenta e cinco pau e novecentos, ela está pedindo nesse HB20, Copa do Mundo, dois mil e quinze, quarenta e pau, quarenta e cinco e novecentos, o telefone, nove quatro um, quatro meia, meia nove três dois, fala com Alejandra, obrigado Alejandra, foi o nosso, oi amor, pode? Um baratinho, aquele Fuquinha ali, só porque ela pediu, tá? Chega aí, antes de ir embora, esse Fuquinha aqui está muito lindo, bom dia, é seu? É isso, meu, como é que você chama? Rodrigo, tudo bem Rodrigão? Tudo bom, beleza? Você é novinho para ter um Fuca, velho? estamos aí, né? Cara, que legal esse aqui, um setenta e quatro? Sete e quatro, tudo revisado, motor câmbio na garantia, tudo intacto, pegar e andar o carro. Você está pedindo quanto? Vinte e novecentos. Preço está bem legal, hein, Rodrigão? Vinte e um e novecentos, quem gostou do teu Fuca, liga para onde? Rodrigo, onze nove nove dois oito nove nove meia dez. Repete. Onze nove 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 dois oito nove nove meia dez. Fala com o Rodrigão, está aqui, carro para colecionador, bonito, pneu, faixa branca, esse pneu é caro para caramba, velho, sai de pneu, aí cada pneu desse é quase mil reais. Plaquinha. Plaquinha do, é, Diogo Car, é da loja, né? Isso, a gente não pode falar da Diogo Car, infelizmente não vai dar. Falar da Diogo Car não dá, né? Não pode, né? Não pode, não pode. Galerinha, vambora? Vambora, vambora, que é o seguinte, Paulinha, vai mandar um abraço geral para a galera? Abraço geral para a galera, e um beijo no coração. Valeu, galerinha, brigadão, até a semana que vem, se Deus quiser, se tudo permitir, e a gente se vê por aí, valeu. E você fica com o homem do chapéu, não é o Rui Chapéu, é Zé Maria, Marcos Camargo, e o Caio? Deve ser o Caio Schimanski. E abraço para todo mundo aí em São Paulo, segura a peteca, tchau, tchau.